A procura pelas academias aumenta neste período de carnaval, seja para ficar com o corpo mais sarado ou até mesmo para aprender os hits do momento. Toda a música nova que é lançada junto com ela vem a coreografia e para ficar por dentro dos passos, homens e mulheres procuram as aulas de dança profissional para fazer bonito durante o carnaval. É uma beleza, porque eu já fui em algumas festas e já sei a coreografia de cor. É uma delícia você estar lá, saber, gastar calorias, dançar. A dança, assim, eu não fico sem mais hoje em dia. Vou todos os dias e é muito gostoso, aqui e lá fora também. É uma delícia, principalmente agora, no começo do ano, para a gente começar o ano bem dançando, a gente perde calorias, a gente faz o que a gente gosta, a gente se diverte aqui na aula de dança. Aqui nesta academia, a procura pelas aulas de dança é intensa neste período do ano. Que as pessoas realmente agora se conscientizem o quão bom é para a sua saúde o exercício físico, né? E que a gente não fique só no começo de ano, mas que possa durar o ano inteiro. Essa é a nossa vontade, que isso aconteça nas vidas das pessoas, né? Mudando a sua vida com atividade física. Além das músicas novas, no repertório tem também aquelas mais antiguinhas, que sempre estão na boca dos foliões. Ficar por dentro, né, do que está acontecendo, né, na música. E no carnaval é muito típico, né, ter várias músicas para o pessoal dançar mesmo no carnaval. Então eles vêm procurando a aula, as alunas pedem, e aí a gente vem e fornece para elas o melhor que a gente pode fazer. E olha que são muitos os benefícios que a dança traz para o corpo. O benefício da dança são vários, né, porque o pessoal procura a dança para se destressar, né, procura para se movimentar. E muita gente não gosta da musculação, então a dança tem um benefício que ela se interage com o pessoal. Então assim, a pessoa vem e ela tem o benefício de sair daqui renovada e com a saúde lá em cima. Então assim, a pessoa vem e ela 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 vem e ela